O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, divulgou que 71,9% dos estudantes inscritos fizeram a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, ontem no Brasil. A abstenção foi de 28,1%. O número divulgado pelo INEP é da apuração de 98,3% da quantidade de inscrições levantados até às 8 da noite de ontem. No ano passado, 73,3% dos 3,4 milhões de alunos inscritos fizeram a prova. Em 2021, 74% compareceram ao primeiro dia do Exame. Em 2020, o ENEM registrou a maior abstenção de sua história. 51,5% dos estudantes que se inscreveram não fizeram a prova. As informações foram divulgadas pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, e o Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, Manuel Palácios. Na região do Vale do Paraíba, mais de 32 mil estudantes se inscreveram para participar do Exame. E São José dos Campos recebeu o maior contingente de estudantes, totalizando 11.300 inscritos. Espero que a gente pudesse acompanhar de perto ontem, né, Giovanna, Eloy, Seno, o fim de nove da manhã, é que realmente tudo foi tranquilo, né, se comparado a anos anteriores. São José, por exemplo, Jacarei, não houve tanto impacto no trânsito, enfim, né, parece que as coisas aconteceram de forma tranquilas, né. É, parece que a distribuição dos alunos, né, pelas escolas da cidade foi um pouco melhor, na minha opinião. Ou seja, o governo aprendeu a aplicar a prova, né. A gente que acompanha. E uma diferença que os alunos notaram, Clemente, que antigamente a prova do Enem vinha em preto e branco, e esse ano veio colorida. Ah, isso não sabia. É, exato. Então vamos acompanhar os próximos passos aí, né. Teve alunos, teve inscritos que, apesar da gente ver essa distribuição melhor na cidade, por exemplo, teve alunos de cidades que foram inscritos pra fazer a prova em escolas muito longe do local onde mora. E aí esses vão ter a oportunidade de fazer uma nova prova em dezembro. E eu ia comentar que até mesmo em São Paulo, com toda aquela confusão por causa da ventania, em São Paulo tá caótica ainda, né. Mas mesmo assim também a quantidade de dificuldade que foi relatada em São Paulo foi bem pequena. Bem reduzida, né. Se a gente considerar o cenário como um todo, né. Agora o Brasil sempre tem alguém, né. Eu já vi que vazou lá uma informação da prova. Três horas depois. Em Brasília e também no Nordeste, né. Exato. Tá sendo apurado já, né. A federal já tá em cima, a civil também. E vão chegar nessas pessoas que realmente entram pra atrapalhar tudo, infelizmente, né.